Após quase 6 anos do seu lançamento, vem aí a continuação da franquia Rainbow Six com o novo título, Extraction. A convite da Ubisoft Brasil eu tive a oportunidade de testar o jogo antecipadamente, e claro, eu vou compartilhar todas as informações a respeito da história do jogo, customização, jogabilidade e muito mais do novo Rainbow Six. A gente testou o jogo via Parsec, que é um serviço que concede acesso remoto diretamente dos servidores locais da Ubisoft aqui em São Paulo. Como sempre, eu preciso te lembrar antes da gente começar, que se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aí abaixo, que ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube e você também que gosta do canal. Agora sim, vamos nessa! Bom galera, pra já começar pela história, o Rainbow Six Extraction é a continuação direta dos acontecimentos do Seed. O jogo se passa 7 anos após o que a gente conheceu hoje no Seed, o que quer dizer que durante o jogo a gente vai ver a equipe Rainbow se juntando novamente, os operadores que antes tinham briga se resolvendo e tudo isso em prol de combater a nova ameaça do Extraction. Que no caso, a ameaça principal é um vírus em um estado avançado se comparado com aquele visto no Novo México durante o Outbreak em 2018. Inclusive, eu já tenho que te contar que, se você gostou do Outbreak, com certeza você vai adorar esse novo game. Praticamente 80% da parte técnica do Seed foi reutilizado aqui no Extraction, porém os gráficos receberam uma atualização absurda e as cutscenes e a história do universo Rainbow vai ser insanamente mais explorada nesse jogo. O Extraction é um jogo cooperativo diferente do clássico PvP que a gente tá acostumado. Nele você e até dois amigos podem se juntar pra jogar partidas casuais e ranqueadas. Em partida você fará parte não só da equipe Rainbow, mas também da unidade de React da Rainbow, que é uma iniciativa criada pra combater essa nova ameaça que pode contaminar o mundo todo. A versão que eu testei tinha algumas restrições de conteúdo, então muita coisa não ficou disponível pra gente testar. Mas o principal do jogo eu pude testar e eu posso passar pra vocês, então simbora. Pra começar, a gente testou o modo partida rápida do Extraction, onde tudo que eu vou falar será referente a esse modo, então pode ser que nas ranquezinhas da vida algumas coisas sejam diferentes. A gente testou o jogo no mapa do Alaska, que é um dos mapas que estarão disponíveis na versão final, e dentro de cada partida vão existir 3 objetivos pra gente completar que serão definidos aleatoriamente pra gente. Existem no total 11 objetivos no jogo. Alguns deles, por exemplo, é o Scan em Série, que a gente precisa capturar algumas áreas de controle pelo mapa, o Nest Tracking, onde a gente precisa plantar rastreadores na colmeia dos monstros, a Caçada, onde a gente vai precisar defender um alvo de elite, ou até o Spaceman, que diferente do anterior, a gente precisa dessa vez capturar um alvo de elite vivo. E esses bichos são bem chatos de derrotar, viu? Existe um objetivo que eu curti bastante de jogar, que se chama Descontaminação, que a gente precisa coletar o DNA das colmeias utilizando uma espécie de faca especial muito massa. Mas o principal desses objetivos é o MIA, ou Missing Action, que é um objetivo onde a gente precisa resgatar um operador perdido em missão. Sempre que você morrer no Extraction, aquele operador será dado como perdido em ação, e pra você conseguir utilizar ele novamente, você vai precisar completar uma missão especial de extração. Pra você trazer o operador de volta pra casa, vocês vão precisar localizar a árvore alienígena que tá prendendo o operador, e nisso você, ou algum aliado, precisa ir puxando a gente fazendo força contra a árvore. Enquanto isso, existem umas espécies de colmeias que vão fornecendo mais energia pra árvore, que se os seus aliados não forem destruindo, você vai acabar perdendo o operador pra árvore. Então enquanto alguém tá puxando o operador, os outros jogadores precisam dar cobertura pros monstros que vão vir, e principalmente destruir essas cargas que vão sendo enviadas pra árvore. E pra quem tá dando cobertura, vai existir uma barra superior que vai indicando o status atual, mostrando o progresso que a sua equipe tá tendo contra a árvore. Assim que começa a partida, você tem a fase de escolha de operadores, que nessa build nós tínhamos 9 operadores disponíveis. Todos, claro, que a gente já conhece do Seed, mas no Extraction alguns operadores foram modificados, como o Pilsi que detecta monstros, colmeias, e operadores perdidos em ação através das paredes, ao invés do clássico batimento cardíaco. O Lion tem um drone com uma área de efeito absurda, que dura por mais ou menos uns 20 segundos, e vai explotando tudo, igual a primeira versão do operador em 2018. O Vigio fica invisível pros monstros com a nova versão do seu traje, que agora se chama ERC-8, e não 7 como no Seed. E a Alibi, que continua funcionando da mesma maneira, mas os seus hologramas dessa vez atraem a atenção dos monstros pra facilitar o seu avanço. E alguns outros operadores, como o Sled e a Ibana, continuam funcionando iguais ao Seed, mas de forma mais rápida e adaptada pra gameplay do Extraction. Em termos de customização, a gente não teve acesso a skins ou amuletos e coisas do tipo, mas isso com certeza vai existir na versão final. Porém, o fator mais diferente em termos de customização no Extraction é que como não existem atacantes nem defensores, os operadores têm todas as armas da sua unidade disponíveis, então a Ela tem acesso a LMG e ao rifle principal da Zofia, a Finca tem acesso à metralhadora 9X do Capcom, o Pilsi A-556 do Thermite, o Vigio, a MK-14 da DoCab, e assim vai. Miras, canos e cabos de armas são iguais à do Seed, mas falando de equipamentos secundários, eles têm uma pequena diferença. Você sempre que for começar uma partida terá que escolher dois tipos de gadgets. O primeiro que são granadas, incluindo Claymore, Bang, Biriba, C4, ou até granada de fragmentação. E depois você terá que escolher algum equipamento de React, como drone, armadura, munição extra, ou até um coldre para aumentar o seu porte de explosivos. Cada um, claro, tendo sua função especial e interferindo de uma forma diferente na sua gameplay. Inclusive, diferente do Seed, os drones nesse game têm uma bateria, então cuidado para não acabar com a bateria deles ou você perderá o seu drone. Falando dos inimigos, os monstros são em sua grande maioria todos aqueles do Outbreak, porém aqui eles estão muito mais inteligentes, maiores e mais assustadores. Além disso, existem novos tipos de monstros que se parecem bem mais com alienígenas do que zumbis mesmo. Tem um que parece um gorila, tem outro que fica invisível, enfim. Ao decorrer das suas incursões, você pode encontrar mutações desses monstros, onde alguns deles podem aparecer maiores e mais fortes se comparado com a sua versão inicial. Mas não só os monstros, os mapas também influenciam muito na sua gameplay. O mapa já começa pelo fato de que ele sempre será predominante dos monstros. Existem algumas bolas brilhantes que ficam coladas ao corpo do seu operador dependendo de onde você passa, e você precisa pedir para os seus aliados destruírem elas, senão isso pode acabar danificando você e toda a sua equipe mais pra frente. Então sempre vai existir alguma armadilha, alguma colmeia do mapa, ou habilidade de monstro que vai te afetar e te atordoar. O mapa de Alasca que a gente jogou estava muito bem construído, ele está muito bonito. Mas se tem uma coisa que me irritou demais, definitivamente foi essa gosma preta do chão. Essas gosmas, elas dominam praticamente todo o mapa, elas têm a função como se fosse de um arame farpado, e além delas te desacelerarem, elas servem como fonte de energia e até ponto de respawn para os monstros. E olha esse caso, por exemplo, a sala que a gente precisava concluir o objetivo estava toda cheia dessa gosma, então é uma mecânica diferente que você pode destruir com facada, tiro ou até explosivos para ser um pouquinho mais rápido. Mas ainda assim é bem estressante, viu? Ah, e fica tranquilo, porque você vai poder encontrar tranquilamente pacotes de munição extra para suas armas, gadget principal e gadget secundários, bem como kits médicos para te salvarem da morte também. Agora sim, falando de jogabilidade, como eu disse, a base do jogo é inteiramente importada do Seed. O Extraction, por ser produzido também pela Ubisoft Montreal, que é um dos estúdios responsáveis pelo Seed, ele mantém bastante a mesma base do Seed, porém com uma pegada própria. A gameplay em si está bem fluida e lisa, existe até uma nova animação para quando você atira nos seus aliados que eles jogam a cabeça para trás, bem engraçado, que inclusive não, não existe fogo amigo, pelo menos nesse modo que a gente jogou, mas em outros modos pode ser que tenha. Durante as suas incursões, a gameplay pode ser feita de duas maneiras, avançando furtivamente e com armas silenciadas, ou rushando mesmo e matando todo mundo com o dedo no Shift. Mas para cada tipo de abordagem, como já é de se imaginar, a dificuldade vai mudando também, então é complicado. Em partida você vai reparar algumas coisas, como que, por exemplo, todos os jogadores possuem três reforços de parede para utilizar, e você consegue facilmente quebrar os sapões com a sua arma principal mesmo, sem precisar de algum explosivo. Falando da gameplay nesse modo que a gente testou, os objetivos sempre estavam separados em três partes do mapa. Cada parte do mapa com um objetivo que você precisa completar. Porém, o legal é que não existe tela de loading quando você vai passar de uma parte para outra, então você só ativa a porta, espera um pouquinho, e já começa o próximo objetivo sem precisar passar por alguma tela de loading ou coisa do tipo. O que sinceramente tornou a gameplay bem mais fluida. Sempre quando vocês vão finalizar alguma missão, todos os jogadores vão precisar confirmar a extração em uma máquina que tem lá na base, mas caso aconteça algum imprevisto no caminho, você ainda pode ser incapacitado e diferente do Cid, você tem acesso a sua arma secundária para se defender dos monstros. Então o seu time pode te levantar e você continuar jogando, mas caso você seja deitado de novo, daí já era. Daí você vira presunto e precisa da extração também. É curioso que quando você morre, você vai ver que aquele operador que você estava utilizando foi bloqueado, e você vai precisar fazer uma missão de extração para resgatar ele depois. Porém, os seus aliados podem carregar você até a maca de extração, mas caso aconteça de dois players estarem incapacitados, você só pode extrair o operador de um deles, enquanto o outro vai ter que ficar em uma missão esperando a extração posteriormente. E no final da partida vai aparecer a quantidade de experiência obtida por cada um, os objetivos que foram concluídos, e o status dos seus operadores. Como o Sledge nesse caso, que antes da missão estava desaparecido em missão, marcado em vermelho, mas após a missão de extração, ele ficou com a barrinha pela metade, indicando que ele tinha sido resgatado, mas ainda estava em processo de recuperação. No menu, inclusive, durante a tela de escolha, vai aparecer quais operadores estão perdidos e necessitam de uma missão de extração para voltarem para o quartel. E se você gostou desse vídeo, clicando aí acima você consegue conferir a gameplay completa de uma partida que eu postei junto com esse vídeo. Lá eu explico melhor a dinâmica da gameplay neste novo Rainbow Six detalhadamente para vocês. Passa lá e confere que está bem legal, viu? Mas por agora, comenta aí abaixo o que você achou desse novo Rainbow Six, e principalmente se você está animado para em breve testar o beta dele. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serkir, e esse foi mais um vídeo do canal Jesse Gamer para vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera.